E fala rapaziada, Gamebit na área trazendo mais um vídeo para vocês sobre como encontrar a lâmpada de grama É esse itemzinho aqui que a gente precisa coletar em várias ocasiões do game, principalmente para upar personagem, beleza? Bom rapaziada, localizações simples para se encontrar, como aqui no mapa, beleza? Aqui é onde mais tem, é essa regiãozinha aqui, é o lugar que mais vai ter aqui, sempre, beleza? Isso já está definido do jogo mesmo, sempre aqui Outro lugar que vai ter também, se você já pegou as daqui todas, você pode vir para cá Aqui vai ter também, essa região E a outra região que também tem, é aqui, essa região Beleza? Existem outras regiões que tem? Sim, existem Por exemplo, lá na toca do Storm Terra Só que cara, é muito pouco Então é bem melhor você vir, lutear essas aqui Daqui Lutear as daqui E depois lutear as daqui Beleza? Se você precisar de mais, aí você vai lá na toca do Storm Terra E deve ter algumas lá Beleza gente? É isso Lembrando que, como é um loot, nem sempre vai ter muito, né? Então se você precisar opar o personagem, eu sugiro você já se planejar e fazer isso constantemente Lutear constantemente Vamos lá, aqui tem duas Já peguei duas, três, quatro, cinco Eu vi uma aqui do outro lado, quando eu vim para cá Cadê? Aqui deve ter mais, sei lá Seis, tem uma lá Sete, mais uma aqui Oito, ó Seis Sete Oito, nove, ó Nove aqui Nessa área Vamos ver Beleza, é isso Aí a gente iria Vir para cá, dar TP aqui E procurar aqui Mas eu tenho certeza que aqui tem Beleza? E essa região aqui também tem São os três lugares que mais tem Aqui é o lugar que mais tem Tanto é que a gente pegou nove aqui Beleza, gente? É isso Vou ficando por aqui Aquele abraço para vocês Tudo de bom E até mais